Samurai Você tinhas mostrado a rua e naquela cena que pudeste, não é Ava? Não, eu não fui trabalhar hoje, meu. Eu não estou bem ainda. Não, não, não. Como é que o Dobby tem uma chapa azul e uma chapa rosa? Só tu é que vê-los isso, que eu não estou a ver nada disso. Ouve, cedo. Um que queres arranjar e ninguém para lá? Ou ainda não tens as suas armas? Pega, pega. Eu já tenho uma, o Daniel. Olha aí, oculto. Podes arranjar, podes arranjar. Eu não sei se vou ter um problema, mas deve ficar no gajo todo. Ele é mal posicionado, gente. O meu gajo já está cheio de frio. Ele corre e depois, enquanto, para. Não, não, não. Deixe-me. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não tenho um toque. Não, não. Não. Não, não. Eu não vou para ele, é só para assiná-lo Um pouco na ponta A gente tem um MAKER STRIKE Tem para nós, estou a vê-los Tem um caos Tem um caos, está em baixo Tem um caos, está em baixo Onde está a ponta? Tem caos, está na ponta Tem caos, está na ponta Ele vai ao bounty, olha para nós Eu queria caos ao bounty, ele procurou para você, está sozinho Olá, senhor Obrigado Onde está a ponta? Olha lá, um loadout Olha aí, o que é que é? É uma zona do meio Tem caos Um lá, estão a três, pois E agora? Não tem caos Não tem caos Olha lá, em cima Olha lá, em cima Nada Tem mais, tem mais Um Está por baixo? Olha, está ali Tá bom, mano, foda-se, tá ligado, é tudo, ó, mano, tô vivo, mano. Olha, mas tava muito lá, o que é que eu tive que confirmar? A verdade é que anda pra aí, mano. Nós temos o gajo baixo de nós. Olha, foi ele que mandou o airstrike. Está aqui no meu avalto. Olha lá o que no colhado. Dois, no colhado. No mesmo? Sim. No colhado. Sistema de tráfico. Procision? A sério? Sim. Salta. Eu não recebi a ver. São cinco lacas. Cinco lacas outra vez. São lá dois manufilhados. Eu acho que estão bem também. Não. Ei, apanhei o meu avalto que fiquei sem as armas que tinha. Oh, mano. Olha, está ali. Mandar um lugar de deploy. Olha, está a subir para este lugar aqui. Achas? Um. Foi aí que eu vi. Ele ir pelo outro para aquele. Um. Estão levando a rodo. Um. 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 Tens o motor, tem outro mano, vou ouvir Mas tem, mas tem que ouvir Vá com nós Tá bom, outra vez Tem, tem, tá bom Ah tem outro mano, olha aí Fiz aí a minha vez, olha que outra Já saltou, vai saltar Oh mano, tem dois ali Não há mais três de gás agora Não, tenho eu, tenho eu uma Tem um gás que passa de mim Ah, tem um fio de estupar ali, oh Josh É É Tem placas, tem placas Matei um, matei um Falei outro Anda, moça, tá Anda, moça Anda, moça Que o grande ruina É... O que ending? Olha a merda, olha a merda O que é a merda? O que é isso? Sim O que é isso? É muito poderosa, não é? É muito poderosa, não é? É lá apoiada no muro, não falhas O que é a merda? O que é a merda? A primeira, olha aí Tô do diabo É tão bom, não é? É tão bom, não é? É tão bom, não é? É... 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 É...